Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulher da hoje pira quando chega de carrão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulher da hoje pira quando chega de carrão Chegou o fim de semana, não vou ficar em casa Hoje a suzueira vou cair na balada Whisky do bom, cerveja bem gelada Hoje eu tô de gol, vou curtir com a mulherada Chegou o fim de semana, não vou ficar em casa Hoje a suzueira vou cair na balada Whisky do bom, cerveja bem gelada Hoje eu tô de gol, vou curtir com a mulherada Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulher da hoje pira quando chega de carrão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulher da hoje pira quando chega de carrão Avisa que eu tô doidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulher da hoje pira quando chega de carrão Chegou o fim de semana, não vou ficar em casa Hoje a suzueira vou cair na balada Whisky do bom, cerveja bem gelada Hoje eu tô de gol, vou curtir com a mulherada Chegou o fim de semana, não vou ficar em casa Hoje a suzueira vou cair na balada Whisky do bom, cerveja bem gelada Hoje eu tô de gol, vou curtir com a mulherada Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulher da hoje pira quando chega de carrão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulher da hoje pira quando chega de carrão Bora macho, vem! Vai! Vai! A mulher da hoje pira quando chega de carrão Sei que você vai me dar seu amor É questão de pé no fim do calor O vento não fez a vontade afastar Mais cedo ou mais tarde eu sei, sei vai rolar O tesão existe entre você e eu Na flor da fé, tá no beijo, sei eu Explodindo amor, explodindo amor Explodindo amor, exalando a paixão Somos dois escravos de um só coração Está escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar Que é óbvio, eu e você Está escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar Que é óbvio, eu e você Sei que você vai me dar seu amor É questão de pé no fim do calor O vento não fez a vontade afastar Mais cedo ou mais tarde eu sei, sei vai rolar O tesão existe entre você e eu Na flor da fé, tá no beijo, sei eu Explodindo amor, exalando a paixão Somos dois escravos de um só coração Está escrito em algum lugar Está escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar Que é óbvio, eu e você Está escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar Que é óbvio, eu e você Não prometi não mais se procurar Mas hoje não é meu dia no sol Acesse a foto no meu celular Notícia se me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O óbvio não amparra As tardes da gente Amor, amor Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Alô Gil, sou fotógrafo Alô Renan Butes Tony, o de Baiano Marcando presença aí Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia no sol Acesse a foto no meu celular Notícia se me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álbum não apaga A saudade da gente Amor, amor Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Faz pra te esquecer Música Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha e ela sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha e ela sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha e ela sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha e ela sozinha desse jeito Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos Imagina uma novinha agora sozinha deste jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos Imagina uma novinha agora sozinha deste jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos Imagina uma novinha agora sozinha deste jeito Tchau, tchau E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco o seu lobby, tiro o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai ser ser Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser satel E já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco o seu lobby, tiro o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai ser ser Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser satel E já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser Então eu vou me entregar, e o meu coração vai ser Eu vou me entregar, e o meu coração vai ser Se lembra e dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei o bar inteiro Mas não fingi mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que enfim eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Se o beijo não sai Do meu pensamento Do teu cheiro, do perfume Vaga pelo vento Com lábios gostosos Você canta o mel Menina do baile Você me lembrou zel Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo A gente beijou Oh, 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 oh Iê, 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 iê Se lembra E dançou comigo E dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você me encantou Aquele que você beijou Naquele domingo Naquele domingo A gente beijou Se o beijo não sai Do meu pensamento Do teu cheiro, do perfume Vaga pelo vento Vaga pelo vento Solábios gostosos Do seu efeito mel Menina do baile Você me levou zel Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Você me encantou Lula Alá A gente beijou Eu queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim ruim Ela mora em uma família, é uma favela Eu esperava o pedido de casar com ela Sou a favela que não deixa, é contra nosso amor Eu e minha princesa, pra ficar feliz aonde for E toda de branco, você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco, você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Eu queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim ruim Ela mora em uma família, é uma favela Eu esperava o pedido de casar com ela Sou a favela que não deixa, é contra nosso amor Eu e minha princesa, pra ficar feliz aonde for E toda de branco, você eu quero ver Entrando na igreja, com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Aô, música apaixonada Alô, rádio Positiva FM Toca nós aí Vaqueira é uma que não bate pouco e não dá pra ninguém É um homem inteiro a te tido bem E gosta de fazer tua desculpa e convém Vaqueira foi criada lá no mato, homem sofrer dor Mas não toca o seu destino nem banho no doutor Ele gosta do que faz, sabe o que quer Gado o cavalo, achar sim mulher Gado o cavalo, achar sim mulher Gado o cavalo, achar sim mulher É diz que ele gosta, diz que ele quer Gado o cavalo, achar sim mulher Dado o cavalo, achar-se mulher Dado o cavalo, achar-se mulher Diz que ele gosta, diz que ele quer Alô, Dudu Coro, Manoel Cândido Abraço do Idinho do Ciclados Vaqueira, homem que não bate um pouquinho, não é pra ninguém É um homem interante, tido bem E gosta de fazer toada, se lhe convém Vaqueira, foi criado lá no mato, homem sofrer dor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz, sabe o que quer Dado o cavalo, achar-se mulher Diz que ele gosta, diz que ele quer Dado o cavalo, achar-se mulher Diz que ele gosta, diz que ele quer Dado o cavalo, achar-se mulher Nada de cavalo, achasse mulher, diz que ele gosta, diz que ele quer Bora dançar forró, aqui é Lidinho do Ciclados, gravando seu primeiro CD Chegou sexta-feira, vou pegar um panedão, chamar a novinha pras cultas de batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo é o chão, você tá querendo que eu cheguei o meu pancadão E todo final de semana me conta, tô bem boizado, eu tô canto, louco CD, tem que respeitar a pancada Catinha por fazer amor, entra aqui no macarrão, agora passe de midão, tem tudo um pancadão Catinha por fazer amor, tem tudo um pancadão Agora faça os midão, tem tudo um pancadão Rolando a canela e vai, 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 joga Esse de midão tá fazendo sucesso, hein Chegou sexta-feira, vou pegar meu panedão, chamar a novinha pras cultas de batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo é o chão, você tá querendo que eu cheguei o meu pancadão E todo final de semana me conta, tô bem boizado, tô canto, louco CD, tem que respeitar a pancada Catinha por fazer amor, tem tudo um pancadão Agora faça os midão, tem tudo um pancadão Catinha por fazer amor, tem tudo um pancadão Agora faça os midão, tem tudo um pancadão Agora acaba, vai, vai, joga, 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 joga na pisada, vai, vai Aô, quiseiro bom Aô, quiseiro bom Olá, pegando no forró, todo mundo quer dançar 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 Mas a farra é boa, você entra de bobeira Chamo logo a mulherada, conchadinha de zoeira Mas a farra é boa, você entra de bobeira Chamo logo a mulherada, conchadinha de zoeira É que nós é firmeza, nós volta pra morrer Faz todo mundo doido pra dançar, pra remexer É que nós é firmeza, nós volta pra morrer Faz todo mundo doido pra dançar, pra remexer O forró é bom demais, não tem hora pra parar E a galera grita, tigui, tigui, do Tigui, 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 ê Todo mundo vai mexer Tigui, 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 ê Todo mundo vai mexer Tigui, 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 ê Todo mundo vai mexer Olá, pegado do forró Todo mundo quer dançar Mas a farra é boa, você entra de bobeira Chamou logo a mulherada com jetia de zoeira Mas a farra é boa, você entra de bobeira Chamou logo a mulherada com jetia de zoeira É que nós é firmeza, nós volta pra morrer É todo mundo doido pra dançar, pra remexer É que nós é firmeza, nós volta pra morrer É todo mundo doido pra dançar, pra remexer É forró bom demais, não tem hora pra parar E a galera grita, tigui, 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 todo mundo vai mexer Tigui, 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 é, todo mundo vai dançar Tigui, 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 é, todo mundo vai mexer Tigui, 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 é, todo mundo vai dançar Ô trem, bora dançar corró, corritinho do Ciclaves, aí o priseiro é garantido, hein Música Você morava no meu coração, o tempo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Pra morar no beco da recepção Você foi na minha vida A pior inquilina 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 Você morava no meu coração O tempo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Pra morar no beco da recepção Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Música 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 Já faz tempo que eu estou aqui tão só No bem que não vem me ver E estou sentindo a falta de você A noite é um pesadelo Vejo você no espelho E aonde eu vou você está Ferida que não quer curar Em sonho te procuro Já tentei de tudo Você partiu E não sei onde estás Por mais que o tempo passe E me bate uma saudade E dói saudade de você E dói saudade de você Por mais que o tempo passe E me bate uma saudade E dói saudade de você E dói saudade de você Música Que saudade em mim, sem Música Já faz tempo que eu estou aqui tão só No bem que não vem me ver E estou sentindo a falta de você A noite é um pesadelo Vejo você no espelho E aonde eu vou você está Ferida que não quer curar Em sonho te procuro Já tentei de tudo Você partiu E não sei onde estás Por mais que o tempo passe E me bate uma saudade E dói saudade de você E dói saudade de você Por mais que o tempo passe E me bate uma saudade E dói saudade de você Que dói saudades de você Por mais que o tempo passe Me bate uma saudade Que dói saudades de você Que dói saudades de você Que dói saudades de você